Globo, alegria! Pode ser mortal, carregou o Neto, pra lá, pra cá, apareceu o Antônio Carlos, toma a frente, acaba dominando, a bola se perde pela linha de fundo, é falta em Antônio Carlos. Olha a peça da galera. Quebrando tudo. E lá vai o Tricolor, bola solta de Cafu, levantou, provou pelo gol, saiu o Ronaldo do gol, segura firme o rodeiro corinthiano, o sol é forte, céu azul, temperatura de 22 graus aqui no Morumbi, é decisão do campeonato nacional, é decisão na sua Rádio Globo. Lá vem pro ataque o time do Corinthians, bola com o Neto, ele empurra pra Tupanzinho, vai Corinthians, tentou a finta, pra lá, pra cá, bem cercado, bateu no direita, boa bola pra Tupan, vai pra entrada da grande área, chegou com ele o zagueiro, ainda Tupan, na boca do gol, olha o perigo, e tortou pra lá, pra cá, rolou, vai pisar o gol do Coringão, bateu, bola, vai entrando, chegou com ele o pão do sul, tá na rede! Tupanzinho, é do Coringão! Tupanzinho, é do Coringão! Tupanzinho, explode o coração, explode a fiel torcida corinthiana do Morumbi, é festa da fiel Tupanzinho! Tupanzinho no fundo da rede, na única arrancada do time do Corinthians em todo o jogo, até aqui oito minutos do segundo tempo, Tupanzinho! 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 Tupanzinho põe a bola no fundo da rede, explode a galera! É Pedro o nome dele, é Pedro Tupanzinho no fundo do gol! Coringão! Olha a chama da beleza iluminando a imaginação, olha o sonho aberto! Estremece o estádio do Morumbi, Tupanzinho! A oito minutos e partindo do segundo tempo, faz o gol do Coringão! O gol que significa a conquista de um título inédito para o Corinthians Um título de campeão do Brasil pela primeira vez em sua história Bonito! É comigo, Coringão! Do Pãozinho! E agora, e agora, Zé! Tira a bola do Barbante e confira o placar Olha lá no placar do Murumbi Corinthians 1, São Paulo 0 O Coringão fica mais perto da conquista do título de campeão brasileiro Vai tricolor, tenta arrancar para a boca do gol Bernardo, Tuta, bateu, chegou, zagueiro, mete para fora Escanteio, escanteio para o São Paulo, bateu já já o detalhe do gol do Coringão Cobrado escanteio, bola na esquerda para Leonardo Levantou, subiu Bernardo, a bola caiu fora da grande área Tupanzinho, braça de ligo, tira o perigo Lá vem para o ataque o Coringão Bola solta pela esquerda, lançado Tupanzinho Palmo certo para Tupanzinho, Tupanzinho dominou pela ponta canhota Levantou na boca do gol, subiu de cabeça Tomou uma pata pelo lado direito, unido de fundo Quase, quase, Paulo Sérgio faz o segundo O pau do batbolante Bernardo Com o jogador Wilson Mano do Corinthians O ator de Mundo Lima Filho observa tudo A coisa está centralizada apenas à base da discussão Expulso os dois Bernardo e o Wilson Mano expulsos de campo E justamente Tem que discutir Marcada, né? Correu aqui pela direita, Antônio Carlos A bola sobra para Fabinho Levantou na boca do gol para a Giba Chegou ele, Velto, põe para fora, escanteio Escanteio para o Corinthians bater pela ponta direita Tenta arrancar o Curengão Bola pela esquerda com Jacenir Tupanzinho, pé de bola Tem na área também Braço levantado, pedindo Comandante de ataque Ele meteu a bola para Paulo Sérgio Bateu na zaga Saiu o ninho de fundo, escanteio 1 a 0 o Corinthians Bola solta ali na esquerda para Paulo Sérgio Ele domina, volta Bola na canhota para Fabinho E Mendon, direto para o gol Para o lado canhoto, o ninho de fundo É tiro de menta que favorece o tricolor Bola solta E Leonardo deu para Marcelo Ajeitou para Capu E Mendon, nasceram para o gol Para fora do gol Lá do esquerdo, o ninho de fundo Atenção, vai para a bola Giba, direto para o gol Por sobre o gol, o ninho de fundo É tiro de menta que favorece o tiro do São Paulo Bola solta com Capu Ele volta para Ivan Olha a galera A galera do Corinthians grita É campeão, é campeão O São Paulo vai para o ataque Bola com Ivan Ele arma na esquerda Boa bola para Elivelto Preparou o cruzamento Bateu, canhão, direto para o gol Mais torto Não, Santos Não, Santos A arrecadação do jogo 106 milhões 347 mil e 700 cruzeiros 106 milhões 347 mil e 700 cruzeiros Para 100 mil 858 pagantes 100 mil 100 mil e 800 e 558 Público pagante na final E é claro que tem muito Mas muito mais gente Segure Seguramente o Morumbi não encolheu Presidente Matheus conosco Presidente, campeão brasileiro Presidente Acho que agora já é Estou muito emocionado É uma alegria Esse é o incêndio Matheus Faltava esse título para o senhor Só faltava esse Só faltava esse aqui E graças a Deus ele veio Atenção torcedor do Brasil 45 Esgotado o tempo regulamentário O Corinthians é campeão Tupanzinho fez o gol da vitória Ações de todos Nesse segundo tempo Hoje é o dia Hoje vale todo sacrifício Hoje vale toda malandragem Hoje vale macuma a oração Hoje estamos todos Descitos diante das nossas verdades Hoje não há lugar para dissimulações Hoje não há lugar para máscaras Ou fingimentos Hoje todos nós somos o que somos Termina o jogo Termina o jogo no Morumbi Corinthians Campeão do Brasil Pela primeira vez em sua história Um título justo Um título merecido E aqui está a fiel torcida corintiana Olha a chama da plenância Iluminando a imaginação Olha as bandeiras alvinegras agitadas Olha a festa no gravado Jogadores se abraçando A emoção toma a conta do peito Hoje é dia fiel É hoje o dia Corinthians O campeão brasileiro de 1990 Justa vitória do coringão Vicente Matheus da volta olímpica Nos seus 82 anos Emocionado Uma cena para arrepiar Torcedor do Brasil Aí está o amor O amor de um homem de 82 anos Por esse Corinthians Esse Corinthians Que é a verdadeira paixão E a verdadeira emoção Que bonito Corinthians Corinthians Carpeão do Brasil E a verdadeira paixão Corinthians com São Paulo Corintia e a verdadeira paixão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL